O Zébio O Zébio O Zébio, me mande Um lança perfume bem grande O Zébio, me mande Um lança perfume bem grande Aqui no lugar onde eu moro Eu quase que choro e quero fugir Não jogam confete, não tem serpentina E toda menina quer se divertir O Zébio, me mande Um lança perfume bem grande O Zébio, me mande Um lança perfume bem grande Aqui no lugar onde eu moro Eu quase que choro e quero fugir Não jogam confete, não tem serpentina E toda menina quer se divertir Aqui no lugar onde eu moro Eu quase que choro e quero fugir Não jogam confete, não tem serpentina E toda menina quer se divertir O Zébio, me mande Um lança perfume bem grande O Zébio, me mande Um lança perfume bem grande O Zébio 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 O Zébio